Atentado a tiros mata pelo menos 40 pessoas na Rússia. Atiradores invadiram casa de espetáculos onde banda de rock se apresentaria e abriram fogo. Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Exclusivo, gravações mostram que a penitenciária que teve fuga inédita de presos tinha problemas graves de manutenção. Ex-braço direito de Bolsonaro, Mauro Cid volta a ser preso depois de audiência no Supremo. Princesa Kate Middleton anuncia que está com câncer e que faz quimioterapia. Alerta máximo contra tempestades no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Deslizamento deixa pessoas soterradas. E veja também no Jornal da Band. Pesquisa do IBGE mostra que 9 milhões de alunos entre 14 e 29 anos não completaram o ensino médio em 2023. Robinho passa a primeira noite no presídio de Tremembé, no interior paulista. Ele ficará isolado por 10 dias numa cela de 8 metros quadrados. Rússia e China vetam proposta dos Estados Unidos de cessar fogo em Gaza porque resolução não falava em aplicação imediata. Perigo na rua quando sobe o caminhão do gás. Carga se solta e dezenas de botijões descem a ladeira. Boa noite. Boa noite. Olha só, o tempo virou nas regiões sul e sudeste do Brasil. Chuva e frio depois de duas semanas de bolha de calor. E a gente vai falar com o Felipe Peixoto, está na rua. Felipe, situação do momento. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite. Olha, garoando em São Paulo, um pouco frio, temperatura de 20 graus nesse momento aqui onde eu estou. E foi uma queda brusca em 24 horas. A máxima ontem na capital paulista foi de 34 graus, agora está a 20. É uma diferença de 14 graus. Tem que ter muita saúde para aguentar essa diferença. Mas tem gente também achando bom que pelo menos deu uma refrescada porque o calor estava difícil. Defesa Civil também emitiu alerta de chuvas fortes em algumas regiões do estado de São Paulo, como Litoral Norte e Vale do Paraíba. E essa garoa que está caindo na capital paulista nesse horário causa o quê? Muito congestionamento. Estamos com um recorde de congestionamento na capital paulista, o recorde do ano, com no momento 1.371 quilômetros de trânsito parado na cidade. Voltamos ao estúdio. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro. Chove forte em muitas cidades do estado. Há pessoas soterradas agora em Petrópolis, como conta ao vivo. Fernando Davi. Fernando, boa noite. É isso, Joana. Muito boa noite para você e a todos. A situação mais crítica é mesmo em Petrópolis, onde os bombeiros estão trabalhando no resgate de moradores de uma casa que desabou. Três já foram resgatados com vida e cinco ainda estão sendo procurados. A cidade na região serrana novamente está debaixo d'água. De novo aquele cenário de destruição, com rios transbordando, ruas alagadas, vários pontos de deslizamentos. E a BR-040, a principal ligação à cidade, fechada no trecho da serra. É uma chuva que já começou muito forte desde as primeiras horas do dia e no acumulado de 12 horas já bateu 200 milímetros. É quase todo o volume esperado para o mês de março. E a previsão para as próximas horas também é de chuva moderada a muito forte. Situação de alerta também no norte e no noroeste fluminense. Aqui na capital, um pouco mais tranquilo. Chuveu forte na zona norte. Nesse momento, chuva fraca aqui na zona sul da cidade. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando Davi. O temporal atingiu Brasília hoje à tarde. A tempestade com ventos de mais de 60 quilômetros por hora destruiu a área de imprensa do Palácio da Alvorada. A cidade está em alerta para chuva intensa até amanhã. A polícia estourou duas casas usadas como armazém de drogas do PCC na Grande São Paulo. Muita droga foi encontrada, tudo embalado, pronto para venda. Ao todo, 12 mil porções de cocaína, crack e outras drogas. Os agentes esperaram o traficante sair do carro para dar voz de prisão. Polícia, imposta. 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 Casa caiu, solta. Dançou. A polícia do Rio acredita que tem achado hoje a máquina gigante que fabrica cigarros e que tinha sido roubada de dentro da cidade da polícia. Vamos ver. Agentes da Corrigedoria da Polícia Civil e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas chegaram até o Galpão, no Mercado São Sebastião, após ligação para o disco de denúncia. No local, na Penha, na Zona Norte do Rio, uma máquina de cigarros semelhante à furtada da cidade da polícia foi encontrada. O advogado da empresa que está em posse do equipamento acompanhou a ação. Documentos que comprovariam a compra da máquina foram apresentados. Ela possui cor distinta, formato distinto e o número de série não é o mesmo da máquina que foi objeto do crime lá na cidade da polícia. Os investigadores ainda vão realizar uma perícia para confirmar se a máquina é a mesma furtada em fevereiro do ano passado da cidade da polícia. A perícia foi necessária porque o equipamento foi pintado de outras cores. A máquina foi furtada em fevereiro de 2023 de dentro de um depósito da cidade da polícia no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Ela havia sido apreendida numa operação realizada em julho de 2022. Após determinação da justiça, o equipamento foi vendido em um leilão. Só quando um oficial de justiça e um representante da empresa vencedora do pregão foram até a cidade da polícia verificar as condições da máquina, que o sumiço foi descoberto. Na época do sumiço da máquina, um dos responsáveis pelo controle de acesso ao depósito era o policial Juan Felipe Alves da Silva. Ele está preso desde o ano passado, acusado de vender 16 toneladas de maconha que tinham sido apreendidas para bandidos do Comando Vermelho. Operação na Grande São Paulo contra uma quadrilha de ladrões de moto. Além de roubar, eles torturavam as vítimas. Com o bando, a polícia achou uma serra usada para desmontar as motos. Três bandidos estão presos. Call center do crime estourado em Niterói, no Rio. O criminoso se passava por agentes de saúde para roubar dados das vítimas. Eles pegavam documentos, cadastravam biometria facial com a desculpa de fazer cadastro impostos de saúde. Depois, usavam as informações para tomar empréstimos consignados. Cinco pessoas foram presas. Acidente feio na rodovia Fernão Dias, perto de BH. Esse carro, que ficou completamente destruído, bateu com tudo na traseira de um caminhão reboque que tombou na pista. Os motoristas não se feriram. O acidente foi de madrugada e o trânsito precisou ser desviado até que os veículos fossem retirados da estrada. Você vê a imagem, não acredita que ninguém se feriu ainda bem. Outro acidente grave, esse no Grande Rio, fechou a ponte Rio-Niterói. Podia ter sido uma tragédia, é o que mostra a Priscila Xavier. Pelo menos sete carros, um caminhão, um ônibus e uma moto se envolveram no acidente na Alameda São Boaventura, em Niterói, na região metropolitana, que interditou totalmente a via de acesso ao centro e à ponte por pelo menos duas horas no sentido Niterói. O carro deste marceneiro, que seguia para uma entrega, foi um dos veículos atingidos. Foi uma sensação, sei lá, de terror, porque só escutei o barulho vindo e você olhava no retrovisor e sentindo a pancada vindo atrás de você até chegar o seu carro. Testemunhas afirmam que o motorista do caminhão perdeu o freio e trafegava devagar pela Alameda. Mas em um ponto de descida da via, o veículo começou a ganhar velocidade. Sem o controle do carro, o motorista não conseguiu evitar o acidente. Oito pessoas foram socorridas e levadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Está reforçada a segurança na creche de... Onde duas crianças de três anos fugiram na semana passada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Os professores responsáveis pelos meninos e o vigilante que ficava na porta foram demitidos. Uma nova equipe foi contratada. A cena viralizou nessa semana. Agora a energia elétrica em São Paulo. Caiu pela terceira vez em uma semana no centro da cidade. Prédios históricos ficaram no escuro. E na hora das respostas, a concessionária de energia Enel tem tratado os moradores com absoluto desrespeito. Vamos tentar trabalhar da maneira que der. Não pode abrir a geladeira. O freezer deve estar tudo já descongelado. Nem a esquina mais famosa da cidade escapou do breu. Vem do Rio de Janeiro pra cá. A Enel falha lá e falha aqui. Tem que dar um jeito nisso. No comércio, o desânimo toma conta. Aqui a gente vende roupa. Como é que a pessoa vai se olhar no espelho? Não tem como ver. A energia voltou a cair na região da 25 de março, o maior comércio popular do país. A Enel disse que o apagão foi causado pelo excessivo consumo de energia associado às altas temperaturas. Prédios históricos também ficaram no escuro. É 21 andares. Como é que está a perna? Está dolorida, está doendo. Uma falta de respeito com a gente. No dia em que foi eleita a melhor chefe feminina do mundo, Janaína Rueda teve de fechar um de seus restaurantes, o Dona Onça, que fica no icônico Copan. Hoje, ela abriu com a ajuda de um gerador. Um equipamento que está espalhado por todos os cantos no centro e com aluguel nas alturas. Ontem, estava a R$ 2.800,00 por 12 horas. Hoje, foi para R$ 7.000,00. O comerciante do centro de São Paulo teve de ter uma paciência gigante e, como diz aquele velho ditado, esperar sentado, porque de pé cansa, para ver a energia restabelecida na região. A Enel disse que a reparação da rede elétrica é complexa e demorada. Ele não deu uma previsão para resolver de vez o problema. Estou fazendo tudo na rua, banho gelado, assim, tal calça. Gente séria e gente picareta dá para reconhecer pela atitude. Gente séria enfrenta os desafios com coragem e com humildade. Gente séria primeiro resolve o problema que criou, para depois tentar ficar bem na fotografia. O picareta faz o contrário. Finge que não é com ele, dá um jeito de fugir da responsabilidade. E o que vale para uma pessoa, vale para uma empresa também. A Enel se vende como uma empresa séria na propaganda. Diz que é séria nas entrevistas que dá, mas o comportamento dela é asqueroso. Primeiro, a culpa era das árvores. Mania de cair. Agora, a culpa é do consumidor com essa mania de gastar energia. Será que não está passando a hora de caçar essa concessão? Uma estrutura do Festival de Música Lollapalooza pegou fogo na noite desta quinta-feira em São Paulo. No lugar funciona uma tenda de apoio. As chamas foram combatidas rapidamente. Por sorte, ninguém se machucou. O festival começou nesta sexta. Em São Paulo, dia de caos nos trens por causa de vandalismo. Alguém jogou, Joana, um pano molhado na rede elétrica, que é o que causou um curto-circuito e parou a estação mais movimentada da cidade. A gente vai conversar com o Douglas Santucci, que traz essa história estranha. Douglas, conta para nós. Boa noite. Boa noite, Oineg. Boa noite a todos. Muita, muito estranha. Uma simples atitude aí. Mas essa pessoa foi responsável pelo caos na linha 11 Coral, que parou todo o trem. Olha só, esse pano foi jogado, molhado, deu um curto-circuito, porque ele atingiu dois cabos aéreos ali, né, de energia. Um desses cabos chegou a romper por causa desse curto-circuito. Resultado, então, caos na linha 11 Coral. Muita gente tendo que andar pelos trilhos para conseguir sair do metrô. Sorte que não estava tão calor como nos últimos dias, mas chovia até no momento, assim como agora está com o Garou aqui em São Paulo. Resultado, manhã inteira, então, de caos. O serviço só foi reestabelecido pela hora do almoço. E quem foi prejudicado e muito foi o trabalhador paulistano. É com vocês no estúdio. Obrigada, Douglas. Subiu para 23 o número de vítimas que denunciaram uma dermatologista do Paraná. Ela é investigada por emitir laudos falsos de câncer de pele para lucrar com cirurgias e procedimentos que não eram necessários. A Divanir foi uma das pacientes da médica Carolina Fernandes Biscaia Carminati, de Pato Branco, no interior paranaense. A dermatologista emitiu um laudo falso, dizendo que ela tinha câncer de pele. E a dona de casa pagou quase 8 mil reais por quatro procedimentos que não precisavam ser realizados. Ela me assustou muito, ela fez um terrorismo na minha cabeça, né? Ela me falou muita coisa ruim, que fiquei com medo. Quando a gente sabe que a gente tem um câncer, a gente se assusta. 23 vítimas já denunciaram a médica. A investigação teve início depois que duas pacientes trocaram experiências e desconfiaram. Ao pedirem os laudos originais ao laboratório, descobriram a fraude e fizeram a denúncia. Até o momento, 18 vítimas já foram ouvidas. A estimativa é de que a médica teria arrecadado cerca de 92 mil reais com os supostos golpes. Os procedimentos cirúrgicos realizados por ela chegavam a custar 13 mil reais. As acusações incluem estelionato, lesão corporal e falsificação de documento. Eu espero que justiça seja feita, que ela não mutile mais ninguém, que ela não faça o que ela fez na cabeça das pessoas, porque agora estou conhecendo muitas pessoas lá de São Lourenço, até que são minhas conhecidas, porque antes eu não sabia do que elas falam e até hoje choram por ter passado por esse momento. Pouco, reportagem exclusiva, revela que penitenciária de Mossoró ficou mais de dois anos sem manutenção. Dois presos que fugiram da unidade de segurança máxima ainda não foram recapturados. Raio-X da educação mostra que nove milhões de jovens não completaram o ensino médio em 2023. E mais duas vítimas denunciam o homem que assediou uma nutricionista num elevador. Um atentado a tiros numa casa de shows perto de Moscou deixou pelo menos 40 mortos e 145 feridos. O ataque aconteceu no início da noite, em uma casa de espetáculos com capacidade para 9.500 pessoas. Nos vídeos é possível ver três homens encapuzados e com roupas camufladas, invadindo a casa de shows e disparando contra o público. O atentado começou pouco antes do show da banda de rock Picnic, criada nos tempos da União Soviética e que tocou na Crimea, na Ucrânia, depois da anexação pela Rússia. Nesse vídeo dá pra ver os homens dentro da casa de shows disparando. O público se esconde como pode. Mais de 100 mil pessoas estavam no local no momento do ataque. Pânico tomou conta de todos. Estava sentado no balcão e escutamos os primeiros tiros. A gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas quando eu vi ele entrando no teatro, atirando em todo mundo, nós só corremos. Segundo a imprensa russa, depois do tiroteio, os atiradores jogaram granadas, o que causou uma grande explosão e incêndio. Pelo menos 100 pessoas ficaram presas em meio às chamas. Mais de 70 equipes de resgate foram mobilizadas para salvar os feridos. Há pouco, o Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Ainda não se sabe se os terroristas foram presos ou se estão mortos. O governo russo reforçou a segurança em aeroportos e cancelou todos os eventos públicos marcados para o final de semana. Antes do atentado desta noite, a Rússia tinha lançado um dos mais intensos ataques com mísseis e drones na Ucrânia. Atingindo mais de 150 alvos. Pelo menos 5 pessoas morreram. Os ataques deixaram mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica. É a maior ofensiva dos últimos meses. Hoje, foi a primeira vez que a Rússia admitiu estar em guerra contra os ucranianos. Até agora, o Kremlin mencionava os ataques como uma operação militar especial. Preso para cumprir no Brasil a pena de 9 anos de prisão por estupro na Itália. Robinho deve ficar preso até outubro de 2027. Antes de ser levado para a penitenciária de Tremembé, no interior paulista, o ex-jogador passou por audiência de custódia em Santos na noite de ontem. Com uma camiseta verde, blusa no ombro e barba feita, Robinho responde com calma as perguntas do juiz. Faz questão de dizer que não resistiu à prisão. A gravação é da audiência de custódia, momento em que o juiz verifica se houve alguma irregularidade durante a prisão. Robinho foi preso no apartamento dele, em Santos, no litoral paulista. Foi levado até a sede da Polícia Federal na cidade. Depois de passar por exames médicos, foi transferido para a penitenciária de Tremembé, a 160 quilômetros da capital paulista. Robinho poderá ir para o semiaberto em apenas três anos e sete meses. Se estudar ou trabalhar, pode progredir de regime até mais cedo. Em entrevista ao programa Melhor da Noite, o advogado da vítima elogiou a postura da justiça brasileira. A defesa entrou hoje com mais um pedido de soltura no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, continuam em liberdade os outros cinco acusados de envolvimento no estupro, todos amigos de Robinho. Quatro voltaram para o Brasil durante as investigações e o processo deles está suspenso na Itália. O único condenado, além do ex-jogador, é Ricardo Falco. Mas a sentença dele ainda não foi validada pela justiça brasileira. Robinho está isolado numa cela de oito metros quadrados na penitenciária de Tremembé. Veja agora na reportagem da Graziele Geronde. Robinho chegou ao presídio de Tremembé no início da madrugada. Passou por uma revista pessoal e por um scanner capaz de identificar possíveis objetos escondidos pelo corpo. Também recebeu um kit com uniforme, composto por calça caque, camiseta branca e materiais de limpeza e higiene pessoal. A penitenciária foi projetada para acomodar até oito presos por cela sem enfrentar problemas de superlotação. Além disso, há nove celas individuais disponíveis. Nesses primeiros dez dias, Robinho deverá ficar isolado. E só depois desse período é que poderá conviver em comunidade aqui no presídio. A cela em que Robinho está mede aproximadamente oito metros quadrados. Nos primeiros dias ele terá direito a banho de sol, mas por enquanto separado de outros detentos. A alimentação será igual à de todos os presos, com café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Depois de cumprir os dez dias de observação, Robinho poderá receber a visita dos familiares. A penitenciária de Tremembé é conhecida por receber detentos famosos. Entre eles, Alexandre Nardone, condenado por jogar a filha Isabela do sexto andar de um prédio em São Paulo. Lindenberg Alves, acusado de matar a namorada Eloá, Roger Abdelmacy, médico condenado por estuprar pacientes. E os irmãos Cravinhos, que mataram os pais de Suzane e Von Richthofen, amando dela. Condenado por estupro na Espanha, Daniel Alves ainda não pagou a fiança de um milhão de euros para poder aguardar o recurso em liberdade. Ele vai passar o final de semana preso em Barcelona. A defesa ainda não conseguiu juntar o equivalente a 5 milhões e 400 mil reais fixados pelo tribunal há dois dias. O brasileiro está com as contas bancárias bloqueadas. A apreensão de droga no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Quase seis quilos de skank, uma espécie de maconha mais potente. A droga estava escondida dentro de uma carga de peixes congelados. Uma mulher que vinha de Manaus foi presa. Exclusivo. Gravações feitas dentro da Penitenciária Federal de Mossoró mostram que aquela cadeia ficou mais de dois anos sem manutenção. Numa discussão entre detentos e funcionários, surgem os problemas estruturais do presídio. Foi lá que dois presos conseguiram escapar em fevereiro. Passado um mês, até agora não foram recuperados. O preso algemado é levado à força por policiais penais para o pátio da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Não, ele vai sair, né, Boa? É só falar direito. Aqui ele vai sair, vai sair. O detento é Nilton César Antunes Verón, acusado de planejar a morte de um juiz federal no Mato Grosso do Sul. O preso acabou ferido no rosto. No pátio, Verón foi colocado ao lado de outros detentos. Entre eles, o então número dois do PCC, Roberto Soriano Tirissa. O grupo foi repreendido por provocar desordem no presídio de segurança máxima. A revolta dos presos era com punições e com a exigência de caminharem sempre com o queixo colocado no peito. Cruza as pernas, interna. Não é perna esticada, não. Cruza as pernas. A postura é perna cruzada. Tá escutando, interna? Soriano. Cruza a perna. Tirissa discute com o policial penal. Eu tava chorando aí, porque eu pedi pra sair do RDD. Eu não tava chorando, não. Eu tava com a neurose da covadinha de vocês, rapaz. Os presos passam a reclamar das condições da penitenciária. Quem fala nesse trecho é Francisco Antônio Cesário da Silva, o Piauí, apontado como chefe do tráfico na favela de Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. Eu funcionava a luz do escuro desde quarta-feira. Aí ontem foi, mudou eu. Agora com a cela sem água. Todos sabiam que a conversa estava sendo gravada. Tirissa se manifesta. Fica na boa, estamos gravando aí. Entendeu? Demorou pra gravar, a gente tá certo. Grava aí o seu rosto aí, tudo machucado. Mostra pra câmera aí, seu rosto machucado. Entendeu? Não, você não é covarde não, né? Você não é covarde não. Seu covarde, o seu covarde sim. Dá um monte de fuzinho na cara, você vai ver. Não é que eu não faço, cara. As gravações obtidas com exclusividade pelo Jornal da Bandi são de abril de 2015. Mesmo com todo o rigor da penitenciária, dois presos ligados ao Comando Vermelho conseguiram escapar no dia 14 de fevereiro. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento seguem foragidos e são procurados por centenas de agentes, helicópteros, drones e cães farejadores. Até agora, a investigação não encontrou indícios de que houve facilitação nessa fuga, que é a primeira em uma unidade prisional federal. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chegou a apontar problemas estruturais e na segurança da cadeia. Houve uma fuga pela luminária da cela, eles entraram naquilo que se chama de shaft, aquele local onde se faz a manutenção do presídio. E de lá conseguiram alcançar o teto do sistema prisional. Então também não havia nenhuma laje, não havia nenhuma grade, nenhum sistema de proteção. Com os vídeos é possível constatar que essas falhas já haviam sido detectadas no passado. O próprio diretor-geral da Penitenciária Federal de Mossoró na época reconheceu na conversa com os presidiários que já fazia mais de dois anos que a unidade estava sem manutenção. Eu tenho mais de 800 dias sem manutenção presidial. Mas eu não posso ser responsabilizado nem sofrer o zono se o sistema federal não está tendo manutenção. O diretor diz que a própria sala estava com um problema de iluminação. Não tem só você aqui que está tecendo hoje, não. Tem outros? São 11. A vivência Delta aí, por exemplo, está lotada e tem 11 aí, ó. O que a gente vai fazer? Na minha sala tem uns queimados, só que você tem que suportar. Não é certo você ficar sem dúvida. Depois desse episódio, os presos foram isolados. De lá pra cá, três funcionários do sistema prisional federal foram assassinados. Tirissa foi transferido para outro presídio de segurança máxima e virou o pivô de uma briga interna no PCC. Hoje, ele é considerado desafeto de Marcola, que segue como número um da facção criminosa. Daqui a pouco, o avanço da dengue. Casos passam de 2 milhões no Brasil, com 682 mortes confirmadas. A fúria de um elefante durante um safári na África do Sul. E uma exposição de ovos de Páscoa, que são obras de arte. É já, já. Você já fez uma transferência, um Pix, de um centavo? Pois é, as transferências nesse valor dispararam e o Gibas Manioto foi entender o motivo. Me manda um Pix. Desde que o Pix foi lançado, a gente ouve isso aí por aí afora. O sistema é hoje o preferido na hora de transferir dinheiro. E agora, esse sistema está sendo usado mais do que nunca como meio de comunicação. Muita gente manda um centavo e junto aproveita para mandar recadinhos. Já, eu já fiz aqui com o meu namorado. Com o namorado, por que você fez com ele? Ah, para mandar, tipo assim, por exemplo, lá, encher o saco mesmo. Às vezes a gente está se zoando, aí sei lá, ele me bloqueia no WhatsApp. Aí eu vou lá e mando no Pix, ah, não sei o que, sabe, tipo, de brincadeira, assim. Ela recebeu de quem? De uma amiga minha que eu briguei e ela queria, porque queria falar comigo. Eu bloqueei ela de todas as redes sociais e ela foi lá e me mandou um Pix. Segundo o Banco Central, em 2023, foram feitos 35,3 milhões de transferências Pix de um centavo. Um aumento de 30% em comparação a 2022. Leia, te querido na ele! Doze anos depois de ver esse vídeo que ficou famoso no YouTube, A Olívia usou o Pix para encontrar os autores. Viu que um dia eles divulgaram uma chave aleatória para doações e conseguiu contato. Mandando no Pix, pedindo uma continuação e depois no Instagram a gente começou a conversar, confirmou que foi gravado na minha rua e depois deu o paradeiro do protagonista do vídeo. Juntou a popularidade do Pix e a criatividade do brasileiro. Mas até que ponto isso pode? Já teve quem mandou um centavo para pedir de volta o Pix enviado para o CPF errado. E até quem usou a mensagem para fazer propaganda. Não é proibido. Mas o Pix não foi feito para essa finalidade. A comunicação é igual, um milhão ou um centavo, você vai ter que transitar na rede para fazer isso. Só que vai aumentar a escala disso, vai ser tão grande que os bancos vão uma hora falar, olha, desculpa, não posso mais continuar dando isso de graça para a população pessoa física, vou ter que começar a cobrar das pessoas. Temporais provocaram estragos na Baixada Fluminense. O desabamento de uma casa deixou três feridos. No Rio de Janeiro, o alerta para as pessoas se prevenirem fez muita gente nem sair de casa. Vamos ver na reportagem da Laila Lack. Uma sexta-feira atípica, com o centro do Rio irreconhecível. Peguei agora o ônibus ali, agora não tinha ninguém quase dentro do ônibus. E vim caminhando ali do Lago da Carioca, agora também não tinha quase ninguém na rua. Saindo mais cedo por causa da chuva. Chegar em casa em segurança, essa é a preocupação. Dessa vez, o vendedor de guarda-chuva ficou no prejuízo. Hoje está difícil, não consegui vender nada, nenhum ainda. Não tem cliente? Não tem cliente na rua hoje. Trânsito também bem diferente. O congestionamento, que costuma chegar a quase 60 quilômetros no começo do dia, ficou em 7 quilômetros na cidade. Parece que o alerta para que as pessoas só saíssem em caso de extrema necessidade foi seguido. O turista não teve muito o que visitar. Apesar dos núcleos de chuva já terem perdido força por aqui, segundo os meteorologistas, a operação montada para atender eventuais ocorrências está mantida, assim como as recomendações anunciadas pelas autoridades. Estratégias adotadas para evitar que os problemas causados pelas últimas tempestades se repitam no Rio. Mesmo sem aulas, as escolas da rede pública estão preparadas para servirem de ponto de apoio. Houve reforço nas equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de setores de limpeza urbana. Em alguns pontos do estado, a chuva já causou transtornos. Em Arraial do Cabo, uma pessoa morreu após ser atingida por um raio na praia. Em Nilópolis, na Baixada Fluminense, um imóvel desabou e deixou três feridos. Na região serrana, Petrópolis, onde há dois anos os temporais deixaram centenas de vítimas, está em alerta. Sirenes precisaram ser acionadas. Um deslizamento de terra atingiu uma casa. Ruas foram inundadas. A frente fria que fez o tempo virar no sul e no sudeste, como vocês viram aí na reportagem no Rio de Janeiro, está parada entre o litoral norte de São Paulo e o Rio de Janeiro, em alto mar. Em todo o estado do Rio, na zona da Mata Mineira, a condição é para temporais muito fortes e ventania. O alerta continua. Há chance para deslizamentos de terra e alagamentos. No restante do sudeste, no centro-oeste, o sábado vai ser de chuva forte. Entre Santos e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, o mar pode chegar a três metros e meio de altura. Só o dia todo, entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul e também entre Minas e a Bahia. Amanhã, máxima só de 22 graus em São Paulo. A massa de ar frio que vem depois da frente fria continua mantendo as temperaturas mais baixas. Em Vitória, a frente fria ainda não chegou. Olha só, 30 graus ainda, mas em Curitiba já chegou 20 graus. Rio de Janeiro, 26 graus e em Brasília, 25 graus. Tempestades de areia atingiram pelo menos quatro cidades no Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande. Moradores gravaram tudo. Em Ponta Porã, os ventos passaram de 60 quilômetros por hora. Um vendaval derrubou árvores e deixou moradores sem energia elétrica no litoral de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento ultrapassaram 100 quilômetros por hora. Em Santos, uma árvore caiu em cima desse carro e ficou destruído. Um poste também veio abaixo. Em São Vicente, o teto da banca de jornal cedeu por causa da ventania. E no Guarujá, um transformador explodiu. Agora a gente fala de educação, de evasão escolar. Pesquisa do IBGE mostra que nove milhões de jovens entre 14 e 29 anos não conseguiram completar o ensino médio em 2023. Entre os motivos citados para o abandono da escola, o principal foi a necessidade de trabalhar. As cozinhas solidárias que levam comida para muita gente vão ganhar reforço. O governo federal anunciou a liberação de 70 milhões de reais para o trabalho. 10 quilos de arroz, 4 de feijão, o mesmo tanto de macarrão e o dobro de fígado. Tudo pronto para servir o almoço de hoje. E se não fosse esse almoço hoje? Não tinha nada em casa. Todos os dias a Isabel vem com as vasilhas para garantir o sustento dela e do filho. Eu achei uma boa ideia para ajudar. Não só eu e várias famílias que também precisam. A cozinha, que fica no extremo da Zona Sul de São Paulo, garante 150 refeições por dia. O custo mensal chega a 8 mil reais. Aí vem de doação. Às vezes a gente vai nos comércios, pede ajuda nas feiras livres. Em todo o país são cerca de 2.400 cozinhas solidárias como esta. O trabalho, que nasceu de forma voluntária, foi reconhecido pelo governo e agora terá um auxílio para se manter e até expandir. Até o final do ano serão destinados 30 milhões de reais para a produção das refeições. Outros 40 milhões servirão para abastecer as cozinhas com alimentos produzidos por pequenos produtores rurais. O foco é atender a população de baixa renda, principalmente as famílias inscritas no Cadastro Único. Então a Cozinha Solidária é um espaço em que a gente consegue reunir os ingredientes em natura e minimamente processados. Além de ser um espaço de convivência, que as pessoas vão compartilhando os seus saberes de como transformar esses ingredientes em um arroz gostoso, em um feijão gostoso, em um legume bacana. Ou seja, essas preparações culinárias que realmente são as promotoras de saúde. A vida inteira Luiz trabalhou limpando as fachadas de prédios, mas há quase dois anos desempregado, o almoço de cada dia tem um novo significado. Significa tudo na minha vida. É um alívio, caralho. Produtores de leite protestam contra o aumento na importação, uma competição que ameaça o setor. Talita tem uma fazenda de gado de leite na cidade mineira de Juiz de Fora. Com a abertura do Brasil à importação do produto, ela sentiu o prejuízo. A gente estava recebendo na casa de R$ 2,30, R$ 2,40. No outro mês seguinte, o preço do leite caiu para menos de R$ 2,00. O Brasil nunca comprou tantos lácteos do exterior. O crescimento foi de 69% na importação em 2023. Acaba tendo uma competição de produtos externos que vão chegar aqui a preços, muitas vezes, muito mais baratos do que o custo de produção. Um protesto foi realizado na capital mineira durante o Minas Grita por Leite, evento que reuniu mais de 7 mil pessoas. Para proteger o setor, o governo de Minas anunciou que as empresas importadoras vão voltar a ser taxadas em 18% com o ICMS. Mas os produtores querem um amparo nacional para enfrentar a competição com o leite da Argentina e Uruguai. Como forma de protesto, um cronômetro foi instalado para marcar em quanto tempo o governo federal responderia ao setor. Uma resposta veio dois dias após o protesto aqui na capital. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou em Brasília que as dívidas dos produtores serão renegociadas a partir da próxima semana. Apesar da ajuda, a Federação de Agricultura do Estado disse que a pressão vai continuar. O governo federal precisa ter sensibilidade de valorizar o produtor, gerar salvaguardas ou algum tipo de medida compensatória. Cinco pessoas de uma mesma família morreram num acidente horroroso nessa estrada no interior de Goiás. Pai, mãe e os três filhos estavam nesse carro, que bateu de frente com uma caminhonete. O veículo ficou completamente destruído. Os dois homens que estavam na caminhonete estão em estado grave. Daqui a pouco, o avanço da dengue. Casos passam de 2 milhões no Brasil, com 682 mortes confirmadas. A fúria de um elefante durante um safári na África do Sul. E uma exposição de ovos de Páscoa, que são obras de arte. É já já. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, voltou para a cadeia em Brasília. Ele foi preso depois de uma audiência no Supremo, onde teve que explicar áudios que foram vazados. E o nosso repórter, Túlio Amâncio, traz as informações sobre essa história ao vivo. Túlio, boa noite. É isso, Oineg. Boa noite a você e a todo mundo. Mauro Cid prestou depoimento no Supremo por cerca de uma hora. Ele foi ouvido por um juiz que faz parte do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E o militar saiu do Supremo preso. Ele foi questionado sobre áudios vazados, onde critica o ministro Alexandre de Moraes. Deixa entender que foi coagido pela Polícia Federal e fala de um encontro secreto entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, quando era presidente. Durante o depoimento, o Cid chegou a passar mal. Precisou ser atendido pela equipe de apoio de socorristas do Supremo. Mas sobre isso, ele está bem. Era só uma queda de pressão. Neste momento, ele já está preso no batalhão do Exército, ocupando uma cela de 20 metros quadrados, a mesma onde ele ficou detido por cerca de três meses e foi liberado em setembro, quando fechou o acordo de delação premiada. Agora, a gente vai acompanhar uma reportagem trazendo os detalhes, o que Mauro Cid disse que gerou toda essa repercussão. Mauro Cid foi ouvido no Supremo Tribunal Federal por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. O militar confirmou que era ele mesmo nos áudios vazados, mas disse que não se lembra com quem estava falando. Em um dos trechos, Mauro Cid deu a entender que foi coagido pelos investigadores da Polícia Federal. Eles queriam que eu falasse coisas do que eu não sei, que não aconteceu. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Eles não aceitavam e discutiam. O partido discutiu que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, classificou as falas como levianas. No depoimento de hoje, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro reafirmou o que disse na delação e negou que tenha sido coagido por investigadores. Mas saiu do STF preso por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução de justiça. Mauro Cid estava em liberdade provisória desde setembro, quando fechou o acordo de delação premiada. Nos bastidores, pessoas mais ligadas a Mauro Cid já vinham dizendo que o militar reclamava da forma como os depoimentos eram conduzidos. Mas isso ficava só ali, no entorno do ex-ajudante de ordens. Agora, com os áudios, as especulações passam a ser consideradas acusações. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. Em outro trecho, Cid criticou Moraes, que é relator dos casos que o envolvem. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, quando ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. As informações reveladas por Cid na delação premiada continuam sendo válidas. Muitas delas correspondem com informações dadas em depoimentos de militares de alta patente, como o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, General Brigadeiro Batista Júnior. Uma proposta dos Estados Unidos de cessar fogo na faixa de Gaza foi barrada na ONU pela Rússia e pela China. Mais de 30 mil palestinos mortos nos bombardeios israelenses, 25 mil deles crianças e mulheres inocentes. E uma crise humanitária que se agrava. A fome ronda a cada dia que passa. Quem vai parar isso? Principal aliado de Israel, os Estados Unidos apresentaram no Conselho de Segurança da ONU sua primeira proposta de cessar fogo. Mas a votação expôs o racha no colegiado. Pelo texto, o cessar fogo duraria seis semanas e seria atrelado à libertação dos reféns capturados pelo Hamas no ataque terrorista de 7 de outubro. Mas Rússia e China, que têm poder de veto no plenário, se opuseram alegando que ele não fala em cessar fogo imediato e dá aval para a ofensiva militar de Israel em Rafah, no sul de Gaza. Uma segunda proposta de cessar fogo será votada neste sábado no prédio da ONU aqui em Nova Iorque. Ela prevê uma pausa nos conflitos até 9 de abril, quando termina o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou no encontro com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em Jerusalém, que lançará uma ofensiva contra Rafah, com ou sem o apoio dos Estados Unidos. Blinken alertou que isso será um erro, que poderá deixar Israel ainda mais isolado do resto do mundo, como sintetiza a capa da revista The Economist. A seguir, mais de 30 mil carros importados estão parados nos portos por causa da greve do Ibama. Mais duas mulheres denunciam um homem investigado por abuso num elevador em Fortaleza. Princesa Kate reaparece em vídeo e anuncia que está em tratamento contra o câncer. Susto na ladeira, carga cai do caminhão de gás e os botijões rolam para todo lado. Perigo no safári, elefante fica furioso e vai para cima do caminhão que levava os turistas. Pantera Negra é a mais nova moradora do zoológico e o plano é que cruze com uma onça pintada. Daqui a pouco no Jornal da Band. Não sai daí! De volta com o Jornal da Band, uma greve de funcionários do Ibama está prejudicando a venda de carros aqui no Brasil. O pátio lotado fica no porto do Rio de Janeiro. São veículos importados que dependem da liberação do Ibama, mas estão encalhados em portos de todo o país por causa da greve dos funcionários do órgão, que está perto de completar três meses. São 4 mil fiscais do Ibama parados. Cerca de 35 mil veículos estão retidos nos portos. Como são importados, precisam de licença ambiental certificando que atendem as normas brasileiras contra a poluição. Algumas empresas têm sofrido mais, depende de onde se desembarassem, qual porto esteja fazendo esse desembarasse. Se nos portos os pátios estão lotados, nas concessionárias alguns modelos já estão em falta. Nessa daqui o prazo de entrega do carro híbrido, que depende da liberação do Ibama, passou de 20 para 90 dias. E aí já tem cliente desistindo da compra. É um carro que a gente tinha aí na faixa de 120 veículos vendidos lá em janeiro. A gente, com o atraso que aconteceu por conta dessa liberação, falta de liberação, a gente teve uma perda aí da ordem de 50% de cancelamento. O Carlos Roberto estava cogitando um carro híbrido, mas mudou de ideia. É muito tempo. É de esperar demais, né? O sindicato dos funcionários do Ibama diz que busca reestruturação e valorização da carreira. A direção do órgão disse que negociações estão em andamento, mas não há uma previsão para que a greve chegue ao fim. Acho que deveriam se procurar outras saídas, né? Para que não parasse, né? Porque para o país inteiro, né? São várias montadoras aí que dependem disso. A polícia da Índia apreendeu um helicóptero amador. A aeronave, construída a partir de um carro usado, não tinha licença. Um homem estava transportando a engenhoca para fazer a pintura quando foi parado pelos agentes. E foi montado, teve que desmontar as peças. O indiano contou que gastou cerca de 15 mil reais no projeto, que tinha a intenção de usá-lo apenas como artigo de decoração e não para voar. É bem bizarro, né? Bem feio para decorar, né? Hora do esporte. É amanhã a estreia de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira. Parada dura. O jogo é contra a Inglaterra. Onde? Wembley. Tiago Leme conta. Um novo treinador no comando para recuperar o tempo perdido, encontrar uma formação ideal e voltar a ter bons resultados. Em sua estreia pela Seleção Brasileira neste sábado contra a Inglaterra, Dorival Júnior tem pela frente um grande desafio. E logo nesse início de trabalho, os jogadores já perceberam diferenças em relação ao antecessor Fernando Diniz. O Diniz gosta de colocar praticamente todo o time do lado da bola, Dorival não, já gosta de explorar os pontas no mano a mano, jogar com profundidade. O Brasil vem de três derrotas seguidas, para Uruguai, Colômbia e Argentina nas eliminatórias. Foram quatro dias de trabalho até agora aqui no CT do Arsenal. E por enquanto, nem mesmo os jogadores sabem direito quem vai entrar em campo no sábado. A concorrência por vagas no time titular é grande, e uma mistura de atletas novatos e outros mais experientes. Uma possível escalação seria Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Rodrigo, Owendric, Vinícius Júnior e Rafinha. Os amistosos contra a Inglaterra e Espanha são apenas o início de um objetivo maior da Comissão Técnica de Dorival, que tem foco na Copa América deste ano e, principalmente, na Copa do Mundo de 2026. Uma Pantera Negra é a mais nova atração do zoológico de Itaubaté, no interior paulista. Ela se chama Azulu, passou por um mês de ambientação. A ideia é que o macho a casale com a onça pintada suri. A Pantera Negra, na verdade, também é uma onça pintada com uma alteração genética. Falar agora da discussão na Justiça, decisão. Os aposentados temem ficar no prejuízo com o julgamento do Supremo que derrubou a revisão da vida toda do INSS. A decisão do Supremo motivou críticas do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas. A indignação pela forma que veio isso, pelo tempo que demorou para isso acontecer e pela insegurança que isso gera em todos nós, não só nos aposentados que perderam essa tese. No fim de 2022, o STF havia decidido que o fator previdenciário estabelecido nos anos 90 poderia ou não ser usado conforme o cálculo mais vantajoso. E milhares de processos de revisão foram movidos em todo o país. Agora, o entendimento é que a regra é sim obrigatória, o que não ajuda a aumentar o valor do benefício. Por isso, os processos devem ser encerrados. As pessoas que já estavam recebendo a nível de liminar, que haviam conseguido essa antecipação de tutela nos seus processos, existe sim uma possibilidade de que elas tenham que devolver esses valores, mas isso ainda vai estar aberto à discussão. Os cálculos do governo apontavam que a manutenção da revisão da vida toda poderia ter um impacto de 480 bilhões de reais no INSS. A cifra é contestada por especialistas em direito previdenciário. São mais de 60 mil ações em todo o país. Mais 87 mil chaves PIX tiveram dados cadastrais vazados nesta sexta-feira, segundo o Banco Central. Na terça, já tinham vazado dados de outras 46 mil chaves PIX. Foi o sétimo vazamento desde que o sistema de pagamentos foi lançado há três anos e meio. O governo federal anunciou um bloqueio de quase 3 bilhões de reais no orçamento desse ano para cumprir a meta de gastos. É a hora do Estica e Puxa. Juliana Rosa, boa noite. Como é que você adivinhou? Como é que eu estou curto em Puxa dali, Estica dali. Tudo bom, João Noineg? Boa noite para você. O governo está ali tentando equilibrar gastos e receitas. No primeiro balanço das contas públicas do ano, a equipe econômica manteve aquela meta do déficit zero, que significa gastar a mesma coisa que arrecadar. A previsão foi divulgada, déficit de 9 bilhões e 300 reais aqui agora e piorou em relação à projeção inicial, que era um saldo de 9 bilhões de reais, mas está dentro aí da margem de erro. Os especialistas dizem que os gastos previstos estão abaixo e as receitas previstas estão acima do que na prática deve acontecer. Mas, olha, tem sido importante o governo insistir no equilíbrio das contas públicas. Isso ajuda o Brasil a atrair investimentos, a crescer e a ter juros menores. É bom para todo mundo, viu? Exatamente. Obrigada, Ju. Bom fim de semana. Bom fim de semana. A seguir, mais duas mulheres denunciam um homem investigado por abuso no elevador em Fortaleza. Princesa Kate reaparece em vídeo e anuncia que está em tratamento contra o câncer. Casos de dengue no Brasil passam de 2 milhões este ano, um número recorde. Susto na ladeira, carga cai do caminhão de gás e os botijões rolam para todo lado. Perigo no safari, elefante fica furioso e vai para cima do caminhão que levava turistas. Daqui a pouco no Jornal da Band. Mais duas mulheres denunciaram abusos do homem gravado apalpando uma nutricionista dentro de um elevador em Fortaleza. São mãe e filha de 43 e 21 anos que disseram que o empresário Israel Leal Bandeira Neto assediou as duas também dentro de um elevador depois de uma festa há dois anos. É o maníaco do elevador. Importunação sexual é crime. A polícia já abriu inquérito para investigar os casos. Uma fusão de empresas de mídia vai injetar o equivalente a 15 bilhões de reais na fortuna de Donald Trump. Com o negócio, ações do grupo passam a ser negociadas em Wall Street. É uma nova fonte de renda para o ex-presidente que tem multas milionárias para acertar com a justiça. Depois de meses sem aparecer em público, Kate Middleton, a princesa de Gales, anunciou hoje que está com câncer. Emocionada em vários momentos, a princesa abriu o jogo. Está com câncer e passando por sessões de quimioterapia. No vídeo de pouco mais de dois minutos divulgado hoje, ela contou como está lidando com a doença. Levou tempo para explicarmos isso para o George, a Charlotte e o Lewis de uma maneira apropriada e asseguramos a eles que eu vou ficar bem. Como eu disse a eles, estou mais forte a cada dia, me concentrando nas coisas que vão me ajudar a me curar. Minha mente, meu corpo e meu espírito. Kate Middleton, de 42 anos, não revelou detalhes sobre a doença. Em janeiro, a princesa passou por uma cirurgia no abdômen que levantou várias especulações. Ela não fez aparições públicas desde então. O Palácio de Kensington só informou que Kate ficou 13 dias internada em um hospital de Londres e que mesmo depois da alta, os médicos recomendaram que ela ficasse longe das agendas oficiais até depois da Páscoa. Polêmicas não faltaram após o sumiço de Kate. No dia das mães, ela divulgou uma foto editada com os três filhos e isso abriu mais especulações sobre seu estado de saúde. No dia seguinte, o Palácio de Kensington publicou um comunicado assinado pela princesa em que ela reconheceu que a imagem foi manipulada. Falar de esporte, a Fórmula 1 agitando. Às madrugadas, na tela da Band, a partir de uma e meia da manhã, você confere o treino de classificação para o Grande Prêmio da Austrália em Melbourne. E na madrugada, de sábado para domingo, à uma da manhã, você confere a corrida. A seguir, casos de dengue no Brasil passam de 2 milhões este ano, um recorde. Carga cai do caminhão de gás e os botijões rolam para todo lado. Que susto! Elefante fica furioso e vai para cima do caminhão que levava turistas no safari. E uma exposição de ovos de Páscoa que são verdadeiras obras de arte. Essas delícias você confere daqui a pouco no Jornal da Band. Estas em apuros, durante um safari na África do Sul, eles se deparam com um elefante furioso. O animal avança sobre o carro dirigido pelo guia e chega a erguer o veículo. Parece papel. Ergue duas vezes para desespero do grupo. Em seguida, o elefante recua. O motorista dá meia volta e vai embora. Ainda bem, todos são e salto. Perigo na ladeira. Agora olha essa, o caminhão carregado de botijão de gás sobe uma rua em Diadema, perto de São Paulo. E logo atrás segue um carro branco. Pouco depois, o carro reaparece, ninja, dando ré. O motivo deu ruim lá na frente. A carga se soltou. Dezenas de botijões caíram do caminhão, rolando pela ladeira para todo lado. Agora você imagina o desespero do motorista. Por sorte, não teve botijão explodindo, não aconteceu nada com ninguém. O trabalho mesmo foi recolher um por um para colocar de volta no caminhão. O Brasil ultrapassou a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024. O recorde anterior foi em 2015, que teve 1 milhão e 600 mil casos no ano todo. As mortes confirmadas chegam a 682. O Ministério da Saúde estima mais de 4 milhões de casos da doença até o fim do ano. Chefes da Bélgica foram desafiados a criar ovos de Páscoa inspirados no surrealismo. Esse aqui inventou um ovo em forma de peixe. Dentro dele, um aquário com dois peixinhos nadando. E tem gente que vai além. Esse ovão foi inspirado no Castelo dos Pirineus, do artista belga René Magritte. Os ovos têm 60 centímetros de altura e foram leiloados para ajudar hospitais infantis. Controlado pelo ditador Nicolás Maduro, a Assembleia Nacional da Venezuela aprovou uma lei que cria o estado de Esequibo na vizinha Guiana, que não é deles. Meses atrás, os dois países tinham entrado num acordo para evitar qualquer ameaça ou escalada do conflito na região. A criação do estado não tem efeito prático e foi classificado pela Guiana como uma violação da sua soberania. E o Jornal da Band termina aqui. Você fica agora com o Mirada da Noite. Boa noite e amanhã tem mais. Boa noite.